Abertura 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 estradas, e que eles tenham, Senhor, aqueles que estão de férias, tenham bom recreio. Em nome de Jesus, nós pedimos, que agora nos abençoe. Podem se sentar, boa noite para todos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos abrir a nossa leitura. E Paulo, na carta aos Coríntios, aqui neste capítulo, ele como pastor, responde várias perguntas do seu povo a respeito de casamento. É certo que sempre há problemas, eu quero que vocês nos acompanhem aqui. Quando falamos, falamos de ver, vamos ver, problemas sempre existem, de todas as naturezas. Só não vai haver problema do outro lado. A vida aqui, em si, ela já é um problema de hábito. Então, isso não é o fim do mundo, os problemas. Mas, saber administrar esses problemas, tem problemas que precisam ser administrados com urgência. Você não pode se ler. E há outros que você tem que esperar. Então, para ter o assunto, é saber a hora que há, vai agir. E há na hora certa, aquilo dará resultado. Na hora errada, mesmo que você fazendo o que é certo, aquilo não irá dar o devido fruto. Então, se há um problema, tem que haver uma solução. Não há, na matemática, problema sem solução. Há pouco, eles resolveram o problema que havia mais de 300 anos, desafiá-los matemáticos. Mas, o garoto, acho que há 16 anos, resolveu ele. O assunto é saber, é buscar uma forma para resolver aquilo. É certo? Mas, você nunca vai livrar de problemas, de dificuldades. Ninguém vai livrar disso. Se viver 300 anos, vai ser 300 anos de guerra. De guerra, né? Agora, eles perguntaram a Paulo, o seu pastor, e é claro que a pessoa deva se dirigir. Penso eu ao pastor, se é, confia no pastor. E o pastor sente uma responsabilidade. Quando a pessoa realmente confia, põe sobre ele esta carga. Então, isso leva o sonho a procurar pela resposta e procurar ajudar as pessoas. E há problemas na vida, irmãos, que você não resolve só assim. Há uns que você resolve, mas outros não. É bom que haja uma pessoa que acompanhe aqui, uma pessoa madura, uma pessoa que possa me ajudar. E, como testemunha, pede acompanhar aquilo. Então, tudo isso é ter sabedoria para essas coisas. Vamos aqui, ao nosso irmão Paulo, no seu ministério de pastor, para a sua igreja. Resposta às perguntas acerca do casamento. 1 Coríntios 7, verso 1. Vamos começar. Olha, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Fazer com o espírito de prostituição sempre rondou ao ser humano, não é? Agora, você tem que entender que Paulo, ele era solteiro. Ele nunca casou-se. E ele diz, o marido paga a mulher a devida benevolência. E dá mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro. Deixar em falta, né? Suas intimidades. Se não por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar-vos a oração. E depois, a juntar-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto, como que por permissão e não por mandamento. Mas, deixa-me parar aqui um pouquinho. A mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido e lhe se desce. Agora, o homem, ele deveria respeitar a sua companheira nos seus dias difíceis. Vou falar entre minhas. Deva respeitar. Eu gostaria até de ter mais, fosse aqui somente casais, pessoas, provavelmente falar com mais liberdade. Porque, essa situação, irmão, irmãos, tem trazido muitos problemas para muitos casais. Não tem relacionamento marital, respeitoso, quando o homem deve dar honra à sua esposa e desse verso. Mas, não somente usá-lo, mas, lembre-se que isto é uma permissão de Deus. E como diz o irmão Branco, uma mulher casada, ela é como uma bifera de sangue. Agora, esses relacionamentos, não pode estar seguindo a fantasia das coisas do mundo que se hoje é feita aí. Essa perversão. E ninguém deveria procurar ver essas coisas e aprender novos e dejeitos, o que seja, para vir aplicar na sua companheira ou vice-versa. Lembre-se que isto que se passa ali é uma perversão, é um pecado horrível ante os olhos de Deus. O homem não deve respeitar a sua companheira. E ela também. E, de forma alguma, uma esposa, ela não deve se sujeitar a essa perversão. Não, não é. E esse assunto, todo mundo faz isso. Não, eu não creio. Um cristão, cheio do Espírito Santo, ele anda por esses caminhos. E as escrituras, o Senhor, até mesmo, ela alerta que as orações de muitos, irmãos, até não são ouvidas. Quando a coisa parte para esses extremos, quer dizer, a pecado. Agora, a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo. Mas tem o marido e vice-versa. Mas isso não quer dizer uma coisa desregrada. Isso não quer dizer uma coisa de qualquer jeito, qualquer hora, qualquer tempo. Tem que ser com o sentimento, como diz a Bíblia, mútuo. E é claro, que o homem sempre procura a iniciativa. A iniciativa, geralmente, se parte do homem. Pode olhar na natureza, e assim é também, entre os animais. Mas, você deve ocupar o seu papel, não é? E o homem deve ocupar o seu papel e se controlar. Para que o excesso não se torne, o quê? Uma fraqueza, até um perigo na sua vida. Você tem que ter domínio, homem, sobre você mesmo. A maioria das mulheres, nessa altura, a sua natureza, já não é muito propensa. Ainda mais nesse tempo. Mas, você deve saber, atender seu esposo. E, por que que a Bíblia diz que se deve casar? É claro, que é um lar, que é uma família e tudo mais. Mas, neste caso aqui, para evitar a prostituição. A prostituição. Não é isso que Paulo diz? Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e vice-versa. Né? E vou ler o verso 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão, por consentimento mútuo. Deixa em carença, né? Por algum tempo, para vos aplicar a desoração. E depois, a juntai-vos outra vez, para que Satanás não os tente pela vossa incontinência. Digo, por aí, isto, como que por permissão e não por mandamento. Por que quereria que todos os homens fossem como eu mesmo? Mas, cada um tem de Deus o seu próprio dono. Um de uma maneira e outro de outra. Quer dizer, há homens, como disse Jesus, que foram, são eunúdos, castrados, foram castrados. E outros, por si mesmo, e outros, por causa do reino de Deus, então, impõem sobre isso esta regra. Mas, nem todos têm o devido a força, devido a condição, devido o dono, para se manter. Então, veja, o Paulo do respeito diz, cada um tem de Deus o seu próprio dono, de uma maneira e outro de outra. Quer dizer, mas o que conto? Dependendo de mim, eu gostaria que todo mundo se mantesse solteiro. Se se mantesse solteiro, como ele. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem cumprir-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abrazar-se. É melhor casar do que abrazar-se. Então, veja, vocês. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher, se não a parte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Quer separar, quer se apartar? Não, não há coisa, não dá. Então, só tem uma coisa. Tem que ficar como está. Sem tocar em homem, sem tocar em mulher. E você, não serve, jovem? Esposa, homem, jovem. Você conhece a tua estrutura. Então, qualquer coisa, briga, desidera, vai, 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 vai. Agora, se tem uma coisa que é pouca vergonha, é esse negócio, hoje junto, amanhã se separado, hoje junto, amanhã se aguda de novo pela tarde, depois da manhã já está separado de novo. Aí, cria vergonha, cara. Desculpa a minha expressão. E os pais, correndo, vai em cima e é um problema. O que essa menina precisa? O que esse homem precisa? Nem todos estão preparados para se casar. A nossa lei não permite, antes, ou até os 16 anos, nem autorização dos pais. E mesmo depois dos 16, 17, 18, 20, será até 21, será quanto? O pai, a mãe, tem que assinar. Se não me engano, até os 21 anos. Não sei se vai mais para frente. Agora, muitas não estão preparadas. Há muitas meninas que querem casar. É claro, é uma coisa bela. Deseja casar? Sim, deseja casar. Agora, para quê? Para fugir debaixo da autoridade do velho? Da velho? Porque há muitos que querem fugir. Há pessoas que querem fugir. Esses dias, lendo a notícia de uma moça que casou-se, quando casou, logo após o casamento, ela disse, olha, eu só queria escapar de casa, não quero nem que você me toque. Ele pegou, levou ela de volta para os pais, e desmanchou o casamento. Fez bem, fez bem. Então, fugir do domínio dos pais. Outras, há pessoas que fazem isso, porque vivem com a mente sempre em volta, desculpa a expressão, de sexo e essas coisas todas, e a única forma de ter, de uma maneira, relações sem pecado. É casar. E não tem maturidade. Gosta de dormir até as 10, 11 horas, quando a mãe chama, ainda acha ruim. Não sabe fazer nem um pudim. Não sabe temperar nenhuma carne, nem fazer um arrozinho solto. Se vai fazer um arroz ali, você, papo de papagaio ganha. Aliás, perde. Se joga na parede, vira argamassa. Ora, não sabe nem fazer o que é fazer o que é. Tem em casa, tem tudo. Tem de tudo. Quer ir se meter em problemas? É, se meter, estou lembrando com as doutorinhas. Você verá, pois, respondi a lembradeira. Não vou contar. Então, veja. A pessoa não está preparada. Muitos dos nossos jovens não estão preparados. E até mesmo que têm idade. As mães não ensinaram. Os pais não ensinaram esse homem a controlar o seu dinheiro. Tudo que pega, estoura. Como que pode um rapaz ganhar mil, mil e quinhentos por mês? Olha, não tem. Comida de graça. Roupa lavada. Cama de graça. Tudo. Fim do mês, ainda está devendo por aí. Está devendo aonde, gente? Se vem da pessoa, não aprendeu a economizar. Não aprendeu a fritar. Não investiu em nada. Pelo menos um porcentagem do salário. Teria que economizar. Teria que guardar. Dar de entrada no lote, pagando aquilo, sei lá o quê. que a coisa mais sagrada é um lar. É uma casa. Do que pagar o aluguel a vida toda. Está louco. Então, vejo vocês. Pessoas não aprendem a manejar o dinheiro. Qualquer dia, eu já prometi há tempo que eu falasse sobre essa questão de dinheiro. Mas os pais, há muitos pais, nós pais, não ensinamos nossos filhos a administrar aquilo que ele ganha. A mesada. é nas pequenas coisas que eles têm que aprender. Depois, vai ser um homem que não tem administração e a família sofre. Sofre. Não tem administração financeira. E aí é onde vem os problemas, as discussões, as coisas faltam dentro de casa, a mulher reclama, o homem se enerva. Ora, veja. Meu filho, se dá lugar. Dá lugar. Ainda quer ter razão? Não digo que ela da mulher deva aproveitar as fraquezas dele. Mas, de onde vem tudo isso? A coisa é lá do Deus. É lá do Deus. Então, vejam vocês. Jovens casam, às vezes, com a diferença, desculpa, eu não agradeço, mas eu estou lendo. Isso aqui é das escolas, das escolas dominicais, sabe? Com a diferença cultural. Ela, doutora, fulano de tal, e ele analfabeto. E ele, analfabeto. Olha, será que ela vai ter prazer de apresentar ele, seus colegas de trabalho? também a diferença financeira, e a diferença financeira causa muito problemas. não estou dizendo que não devem se casar, mas são coisas que devem se observar. são coisas que devem se observar. E chega o rapaz na igreja, converte recentemente na igreja, olha, olha, era necessário que vocês, meninas, desse tempo, mas a concorrência é grande, né? mas deveria dar tempo. Não cair de celular e mensagezinhas, às vezes, acontece, né? E uma vez, o professor Joel disse, se você ver com o patinho, fala, vai para cima, você fica, você sobra, né? Você tira mais, aí não dá. Entende? Mas eu quero dar um conselho, casamento é coisa que não deve se forçar. Às vezes, os velhos, principalmente a futura sogra, né? Morrem, choram, parece que ela não está namorando. Rapaz, eles, os velhos, estão forçando mais do que tudo. Gente, isso é uma coisa que não se dá de forçar. E se há um papel antipático, é o papel católico do Santo Antônio, o Santo Antônio. Principalmente as pessoas que não, o seu próprio casamento vai vir de arrasto, mas quer ver outros, parece que não quer ver ninguém daí. Olha, eu sei que às vezes se brinca, muito secos, mais velhos, tudo e mais. Ninguém deve ter, fazer esse papel aqui. Duas coisas, eu uma vez ouvi um conselho de um pastor, que um pastor nunca se mete. É em casamento, e mudança. Porque se der errado, olha lá, ó, quem foi. E de casamento, é como alguém me contou uma vez, sabe como que é? Quem já viu a montanha, um cavalo chupro? Cavalo bravo. Eu já vi muitas vezes. Lava ele, deixa ali, põe o arreio em cima, o bicho que está estagado aquilo aqui. Ele está tremendo. E todo mundo ajuda naquela hora. Leva o camarada aqui, leva, não é só ele não, leva também, ajude todo mundo. Olha, pega até o estribo aqui, pega até o pé do camarada, põe no dedo o estribo, ajuda a subir, ajuda a casar. Depois quando o solta, pá, segura o pinhão. Segura o pinhão. Mas, não é só ele não, ela também. E querem ver se, o problema é seu. Não seja você nunca culpado com uma coisa dessa. Eu vou sair de fora, mas somente aqui. Pessoas que não estão preparadas para casar. E há pais que não estão preparados psicologicamente para dizer tchau para a filha. Tchau para o filho. Fique aí junto. Ou então, quer que eles fiquem junto. Às vezes faz um projeto, olha, minha filha vai casar, ou meu filho, e vai vir aqui para atender. Olha, vai ser aquela coisa, e minha família vai aumentar. Deixa de ser ilusão. Dessa da ilusão. O bom mesmo é que nem venha. Nem venha. Deixa pelo menos os primeiros anos se adaptar lá longe de você. e o dia que chegar meio cara torcida, você diz, olha, vocês vêm aqui, quando estiver tudo na paz do Senhor, sabe? É isso aí. Aqui tem um lugar assim, entre a pratinha, minha filha, um pratinho de comida. não, não, você não deve apoiar isso. Você tem que ser duro com a sua filha, com o seu filho. Porque a paz que fica, aquela baboseira, desculpa a expressão, eu não estou tendo palavras para dizer, mas é por aí. Aquela coisa, aquela manha, criando aquele bagunjo com manha, entende? Nunca vai virar homem. E a mulher não trata aquele homem com toda essa manha de manha, por isso manha é manha. É chamada manha, manha, né? E pronto. Mas a mamãe trata. Há pais que não estão preparados para entregar seus filhos a casamento. Seja a paz, seja a moça. E, por não estarem preparados, se interferem. Quer determinar. Quer dirigir e assim por diante. Então, isso é o que muito também acontece hoje em dia. Ah, é para eles que não estão. Não. Há muitos pais que também não estão preparados psicologicamente para essa separação e nem lhes para uma convivência. Entende? Com outra família, entende com a sua família. Quando, na verdade, o casamento, ele amplia o vínculo familiar. É duas famílias se tornando quase como uma. Os pais dele se tornam como os segundos pais da moça. E os pais dela deveriam se tornar também como os segundos pais dele. E é preciso saber equilibrar coisas, meninas. Entende? Esse tempo diz de festas. Por exemplo, vou lá com a mamãe. Tudo bem. Hoje é lá. Outra vez é cá. O velho, não é? Que tal você querer só para você? Será que o outro lá não é pai? É velho? É mãe? Ela não tem família? Ela não tem família? É dividido. Tem que saber dividir. E quando vem os médicos? Vamos disputar para o ícone? Não. Pertencem os dois. Entende? Quando chega perto de você, lampe o quanto puder. Aproveite. Não é? Mas, é preciso ser visto como uma só família. Como uma só família. Irmãos, onde andam mais problemas nas coisas de casa? Pode observar os pedidos de oração. Morem por mim, por minha família. Família. O irmão Brando diz, o irmão Brando diz, olha, 90% é problemas familiares. Até mais de 90%. E os problemas estão nessas pequenas coisas. Há essas pequenas coisas. Porém, é necessário saber administrar. Na hora certa. Vamos seguir a coletora, né? Vamos. Versículo. O 10. 12. O 11, vamos lembrar. É. Se apartar. Que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Para que, cara? Para um pouquinho. Para que casar? Há diferenças? Há. São duas personalidades diferentes que tem que se tornar uma. E ambos serão uma só carne. Entende? É uma unidade composta. E uma unidade composta, ela nunca será perfeita. Então, observa vocês. No Velho Testamento, por qualquer coisa, o homem dava carta de divórcio para a mulher e ela estava livre e ele podia casar. Só que ele nunca mais poderia requerer ela de volta. Por isso que perguntaram a Jesus. É permitido o homem, por qualquer coisa, abandonar a mulher? Qualquer coisa. Hoje, a mulher abandona também o homem. Porque os direitos são iguais. Então, qualquer coisa. Qualquer briguinha. Porque ele é louca. Porque ele não faz a barba. Parece um louco, né? Vai dar um beijo e chega saindo. Com os lábios feridos, né? Ah, e quando quer caçar problema, tudo bem. Agora, por que que não faz a barba, se esse é o problema? Por que que não toma banho, se esse é o problema? E esses dias falamos que tem pessoas de idade que não gostam de tomar banho. Acho que sujeiro é quando tá encardido, vem da roça. Fica aquele cheiro, aquela coisa horrível, né? Sabão e água não faz mal a ninguém. Diz que quem tem medo de água é só o cabrinho. Tive uma mãe que um dia tava brigando com o filho, no ponto de ônibus. E ela falou, você fica quieta. Se não chegar em casa, eu vou te dar um banho. Veja vocês. Que castigo, né? Dar um banho no menino. Se não chegar em casa, eu vou te dar um banho. A pessoa tem que evitar os problemas. Pra quem gosta de perfume, não é pecado usar perfume, não. Só que, homem, o seu perfume é pra ela, e ela é pra você. Até Deus gosta de perfume. Não vê isso no Velho Testamento? Os perfumes ali, que se ofereceria e não oferecia a Deus. Ah, eu não gosto de perfume. Meu filho, você não manda muito em você, não. A verdade é essa. Tem homem que não sabe se vestir, se o que seja. A mulher olha... Hum, troca essa camisa. E eu não vou trocar. Pra que criar pepino, não sei nada. Você, quem estiver mal ajeitado, não vai culpar você, vai culpar a mulher. Ela tá coberta de razão. Volta. Volta, vai, olha, dá essa gravata, dá uma seta, pata, pata, pata. Paz. Eu tenho meus filhos ali, mas eu vou... Não, essa gravata não. Não, não sei o que não. Eu vou embora. Mas eu vou. E eu não tenho um dever pra com eles. E você que tem dever? Ela que manda nesse aspecto. Veja uma criança mal vestida. Ninguém vai condenar a criança, vai condenar a mãe. Então, ela tem certos direitos também que tem pré-relativas de exigir. Pode ver, irmãos, que as coisas vêm do nada. Agora, qualquer coisa, o homem despedir da mulher. E hoje em dia, qualquer coisa. Se vai, então, quer deixar? Esses dias eu vi até um certo pastor bocudo, desculpa a minha expressão. Ele disse que alguém chegou e falou que algum outro pastor disse que queria separar, queria deixar a mulher. Eu falo, pois não. Por que que ela deixou? Não, já não posso. Ela, papapá, papapá, papapá. Eu pregunto um homem quando começa com essa conversa, olha. Você não está com o olho atirado pra outra mulher ou ela pra outro homem? Conheço essas conversas já de longe. A gente já sabe onde isso cabe. E eu sei que o camarada queria separar. Daí o pastor disse que viu que não tinha jeito. Ele falou, olha. Eu vou fazer a maior oração do divórcio. Ele disse que inventou essa oração. Ele disse que pegou o camarada pelo ombro firme e disse, senhor. E eu não estava lá. Mas o senhor estava quando ele disse sim. Porque ele casou. Então ele disse, o senhor estava, o senhor viu. E agora ele quer separar dela. E a mulher estava chorando ali ao lado. Ele quer separar dela. E segundo a tua palavra, só se pode separar. A separação até que a morte o separe. Então, senhor. Só posso lhe pedir. Mate ele agora. E ele perdeu e segurou ele. Dá um AVC nele. Dá um ataque cativo que ele levantou. Mate ele, senhor. Ele quer separar. E o homem estribuixou. Pra cá, pra lá. Daí deu uma olhadinha pra mulher e... O portão que ele é morro, eu vou sair, né? Então eu... Então vejo vocês. É realmente, parece que é engraçado, mas... A gente aprende a fazer oração de divórcio, né? Quem quisesse parar, começa a pedir a Deus pra te matar. Como diz o irmão Jair, dá um ataque cardíaco ali. Já se vai. Já se vai. A irmã já fica livre. Né? O irmão já fica livre. Aí sim, pode casar. Mas se tá casado, enquanto a mulher tem marido vivo, ela não tem direito de ter outro homem. E a homem, enquanto tem sua esposa viva. Ela não errou contra ele, ela não pecou, ele não tem direito de casar. O único lugar dentro da Bíblia que encontramos direito é se ela adulterar contra ele. Uma Bíblia diz fornicação, outra diz infidelidade, outra diz prostituição. Tanto essas palavras, prostituição e infidelidade e... Como que é? Fornicação. Tem uma palavra grega que significa tudo isso. É o que está escrito, pornéia. Como que é? Fornéia. Fornéia. Se aplica pra todas essas coisas. Relações incestuosas. É o que está escrito em Mateus 19. Ali sobre essa questão de separar e casar. Agora, se o homem abrir as portas e se nua e deixa... Olha, meu irmão. Você não recebe o pato. Vamos lá. Quer separar? Separe, mas olha... Não vai pensar que você tem direito de casar com outra, não. Mas aos outros digo eu... Não, senhor. Se algum irmão tem um marido descrente e ela consente de lutar com ele, não a deixe. Não a deixe. Por favor, dá-me aquele calendário da terra. Eu vou ler pra vocês. Talvez vocês leram. Vou ler um assunto ali. De uma irmã crente, muito crente. Confiava no profeta. Uma cristã. E que estava deixando o marido pra se sacrificar perto da igreja. Perto... Na mensagem do marido não era crente. Eu nunca esquecerei isso. De lhe perguntar. Nós morávamos no trem. Ela disse... No branco. Eu me mudei para cá. Deixei meu marido para mudar-me. Aqui para estar onde você está. Porque eu sei que você tem a palavra do Senhor. Ele disse... Obrigado, irmã. Ela disse... Meu marido não é cristão. Ela disse... Mas eu creio em tudo que você diz. Ele disse... Obrigado, irmã. Eu pensei... O que ele está fazendo? O irmão Brana disse... Que tipo de trabalho tem o seu... O seu marido faz? Eu pensei... O que isto tem a ver com a pobre irmã? E então ela disse... Meu marido trabalha em construção civil. Ele disse... Onde fica? Ela lhe disse... Cerca de 75 milhas, 120 quilômetros. E ele disse... Qual o tipo de torta que seu marido gosta? Eu pensei... Agora onde ele está indo? Foi o que ele pensava, né? E ela disse... Cereja. Ele disse... Que horas ele sai do trabalho? Ela disse... As quatro e meia. Ele disse... Sabe de uma coisa? Eu... O irmão Brana disse para ela... Sabe de uma coisa? Eu agradeço por você crer em mim. Mas você tem apenas tempo suficiente... Para chegar em casa... E assar aquela torta de cereja... E saudá-lo na porta. É desta maneira... Que você adenha-lo para Jesus Cristo. Não o deixe. Fique com ele. Seis meses depois... Nós o batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Veja... A atitude. Ganhar sem palavras... Não é isso que eu ensino a Bíblia? Amém. Então é por ser descrente que vou deixar... Dê-lo dela. Uma certa mensagem... Vela dentro do irmão Brana... Falou de um casal... Que o irmão da igreja... A mulher era luterana... E ele era o tempo postal. Quando ele chegava em casa... Ela dizia... Garante que você esteve naquela reunião... Gritando... Falando línguas... Rolando no chão... E o homem dizia... Um dia ele disse... Eu vou expulsar esse demônio... Eu não aguento mais... Eu não aguento mais... E fui apoiando o Brana... E disse... Irmão... Brana... Eu tenho que separar de minha esposa... Não tem jeito... E ele só disse... Irmão... Você demonstre amor para ela... O que desrespeito... O que desrespeito... Geralmente... Gera desrespeito... E não é por você desrespeitar... Também... Mesmo que você tem o favor de Deus... Você tem que buscar Deus ao teu lado... Ter o favor de Deus para solucionar cada coisa... Daí o irmão Brana... Não orientou ele... Que ele deveria ser amigo... Deveria realmente... Amá-la sinceramente... Dali uns meses depois... Ele chegou para o irmão Brana... E disse... Irmão Brana... Minha esposa é tão diferente... Daquilo que eu pensava... Minha esposa é tão diferente... Uma vez eu vi o testemunho... Do pastor Salles... Fundador do Arruamento Bíblico... Ele disse que foi na casa de um centro pastor... Um irmão... A mulher saiu com eles... Quase... Atiçando o cachorro... E ele não... Então... Arrepiou... Nessa casa lá... E mulher sem... Educação... Que coisa... Está cheio de demônio... Daí... Chegou disso... Até para aquele colega... Diz... Você tem que deixar essa mulher... Tem que separar... E o Moçá... Mas é muito calmo... Tranquilo... Mas nem ele... Aventou a coisa... Daí... O que ele passa... O convidou... Moçá... Eles vão lá em casa... Eu... Eu não vou lá... Porque Deus... Viu lá... Ele tem que... Mas de tanto... Tanto... Insistir... Um dia... Ele foi... Esticou lá... Uma mulher... Põe água na bacia... Ela... Os pés dele... Ele ficou... Sem saber... Como... Nós cremos... Que a oração... Muda as coisas... Você crê? Amém... Confie em Deus... Saia... De que lado... Você... Como... Você tem que agir... Nunca deva... Agir... Nada... Sem ter... Segurança... De que Deus... Quer que você... Faça... Se você... Não tem certeza... Em qualquer coisa... Que Deus... Não está ali... Não aventure... Não aventure... Busque... Deus... Ao teu lado... Ter Deus... Ao teu lado... Por isso... Você tem que manter... Uma vida... De companheirismo... Amizade... Com Deus... Para você ter certeza... Que nas horas... De precisão... Ele está... Ao teu lado... Para me ajudar... Ótimo... Mais uma moção... Porque o marido descrente... É santificado... Pela mulher... Catorce... E a mulher descrente... É santificada... Pelo marido... Doutra sorte... Os nossos filhos... Serem mundos... Mas agora... São... Santos... Eu não sei explicar... Tudo isso... Eu sei que são os santos... Que um é santificado... No outro... Perante os olhos... De Deus... Mas... Se o descrente... Se apartar... Aparte-se... Porque... Neste caso... O irmão... Ou irmã... Não está sujeito... A servidão... Mas... Deus... Chamou-nos... Para... A paz... Se ele quer... Né... Mas não que você... Vai jogar... A mala dele lá... Fora... Vai... Vai... Vai lá fora... Com a roupa... Se manda... Não... Não... Não é assim... E não é porque ela... Jogou a sua mala... Para fora... Que você vai embora... Joga para dentro... De novo... Então... Joga para dentro... Vê quantas vezes... Quem tem mais... Pôlego... Né... Vai daí... Vai daí... Diz... Diz... Que o gaúcho... Quando ele... Está meio cismado... Para chegar em casa... Ele joga o chapéu... Do lado dele... Se o chapéu volta... Ele não entra... Está bem... Porque... Donde sabes... A mulher... Se salvarás... Pelo seu marido... Ou... Donde sabes... O marido... Se salvarás... Para a mulher... E assim... Cada um... Ande... Como Deus... E repartiu... Cada um... Como o Senhor... O chamou... E o que ordeno... É em todas as igrejas... Amém... Vamos deixar aqui... Algum outro dia... Poderíamos... Seguir com a sua leitura... Né... Mas vocês vejam... Que... Esses assuntos... Comércios... É o que nós... Mais... Precisamos... Observe... Faça uma apanhada... Da experiência... Da... 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 Da vida... Dos apóstolos... Quem mais... Conhecia... Mistérios... Do que Pedro... Do que Paulo... Do que João... Pedro... Fala de novo... Céus... O anão da terra... Ele diz que... Essa... Essa terra... Que agora existe... Está sendo... Guardada... Como tesouros... Para o dia do cosmos... Paulo... Fala... Coríntios 15... O novo corpo... Olha... Eles tinham de tudo Eu creio que há muitas coisas Que eles nem sabiam E nem deixaram para nós Mas eu creio que o que ficou Foi o necessário Olha as cartas deles Se eles estão falando De mistérios Se eles estão falando De pontos de vistas Doutrinários Não Eles falam da vida prática Do dia a dia De cada um de nós Da igreja Agora se eles quisessem Discutir algum ponto Pedro disse O nosso irmão Paulo escreve algumas coisas Difícil de entender Eu vou pôr aqui A minha interpretação, a minha visão sobre isso Que tipo de Bíblia Nós teríamos hoje Teríamos a visão de Pedro Aqui em uma ponta A visão de Paulo A visão desse E cada um Ia ter o direito De meter sua colher de pau Mas Deus usou eles Para deixar aqui O que nós precisamos Para a nossa jornada Dia a dia É a mesma coisa Com a mensagem Vamos olhar Para a mensagem Aquilo que nós precisamos Para o nosso Dia a dia O nosso Dia a dia A prática Da mensagem Eu não creio De forma alguma Que é preciso você saber Todos os mistérios Para você poder Se arrebatar Saber de todas essas Quebras aqui Quebra ali Como que é E chamar isso de revelação Eu não creio Que é preciso Disso tudo Para poder Do céu Não é necessário De forma alguma Então quem vai É só o crânio Como disse Só quem for o crânio Se for inteligente Aí Quebraria a escritura Que as coisas de Deus É tão simples Que até um bobo Não pode errar E o irmão Brano Diz que as coisas de Deus É simples Que quando elas São reveladas É de tão simples Muitos Nem crer que aquilo Era realmente Um mistério Então vejam vocês Aplique-se Esse é o meu conselho Sempre foi Aplique-se As coisas Práticas da vida Viva o Evangelho Na sua simplicidade Cresça Cresça na vida espiritual Não crescer Não crescer Que vão aparecendo Ó Deus Voltada com as coisas E os filhos das trevas Ó Deus Mas há esses problemas Que o Senhor Dê graça Para que eles Sejam superados Amém Em nome de Jesus Amém Deus os abençoe Deus os abençoe Deus os abençoe Deus os abençoe Deus os abençoe